Eu quero te mostrar essa jóia aqui, o xarope de maçã verde que nós fizemos, 100% natural. Para fazer essa soda italiana de maçã verde, você tem a opção de comprar o xarope de maçã verde pronto. Só que eu vou te contar uma historinha, não é barato não, tá? Então nós ensinamos isso aqui, vou deixar aqui no card. Se você quiser acessar lá e ver como que faz, então eu vou colocar aqui no escopinho bastante gelo. 50 ml, que é esse copinho meu aqui, que é um dosador que eu tenho, do nosso xarope de maçã verde, natural, olha que cor linda. Vamos colocar aqui. E nós vamos completar com água mineral gartzosa. Não tem álcool, ou seja, a criançada vai adorar isso aqui. Tem outros sabores também, mas essa aqui especialmente nós estamos fazendo de maçã verde. Olha isso aqui, que lindo. Olha, espetáculo. Você vai amar isso aqui. Aí é simplesmente, ó, colocar o nosso canutinho. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo episódio do Coce Ando Com Cabeça. E vamos lá. Ah, não, delícia. Pode fazer que você não vai se arrepender. Delícia. Hum, tchim, tchim.